Eita meu nosso senhor, só Deus por nós viu, só Deus por nós, rezem, orem pelo Brasil, orem bastante, a segurança nesse país está na mão de Deus agora, só na mão de Deus, corremos um sério perigo, escreva o que eu estou dizendo, atenção Brasil, corremos um sério perigo, tira, tira essa desgraça, isso é fichinha, atenção meu Brasil varonil, rezem, orem, cuidem dos seus filhos, corremos um sério perigo, escreva o que eu estou dizendo, escreva o que eu estou dizendo, eu vou ser insistente, corremos um sério perigo, é só você imaginar, todos os bandidos serão liberados pela porta da frente, todos, se tiver um advogado bacana, eles irão para a rua, todo tipo, traficante, ladrão, bandido, todo tipo de bandido, todo para a rua, se cuide.